Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da DBLCM, eu sou Guilherme Brito e aqui no nosso canal a gente fala bastante sobre banco de dados Oracle e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre como funciona o snapshot standby database do Oracle DataWatch, vamos entender um pouquinho sobre essa funcionalidade, para que que serve, o que que é, como que funciona, quais as diferenças ali entre outras configurações. Eu estou aqui com o Thiago para a gente poder fazer esse bate-papo sobre snapshot standby database. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, Guilherme. Contigo. Por aqui tudo certo. Vamos lá, cara. Fala um pouquinho sobre snapshot standby. Acredito que seja algo que muitas vezes algumas pessoas que trabalham com data guard não sabem a diferença, não sabem quando utilizar, não sabem como funciona. E vamos falar um pouquinho aí, cara, da introdução, o que que é esse snapshot standby aí, cara? Certo. E até digo mais, né, Guilherme? Muitas vezes não sabem nem que existe. Então, é bem comum você ver DBLCM que não conhece essa funcionalidade, não requer um licenciamento adicional e deixam de utilizar ela para que, porque elas desconhecem de fato essa tecnologia. Então vamos lá. Foi de bom. O snapshot standby, ele nada mais é do que um standby altamente atualizável que você gera a partir de um standby físico. Então você consegue fazer a conversão desse seu standby físico para um snapshot. No momento dessa conversão é criado ali um restore point garantido, ou seja, haverá a geração dos flashback logs enquanto esse snapshot está sendo convertido. Ele vai ser mantido daquela forma inicial e você vai fazer toda a atualização, vai criar aplicações ali dentro, testes, tabelas. E você vai conseguir realmente fazer alguns testes num ambiente idêntico ao seu banco produtivo sem afetar o seu standby físico. Então uma vez que ele é atualizado para a snapshot, você pode criar tabelas, pode criar table spaces, pode fazer inúmeras ações ali dentro. Existem, porém, algumas ações que você não pode fazer. Por exemplo, digamos que você tenha uma table space users no seu banco primário. Você tem ela também no seu banco físico, standby. Quando você faz a conversão para o snapshot, você não pode fazer a deleção dessa table space. Por quê? A deleção de uma table space acarreta também na deleção dos seus data files. Então haverá uma escrita no control file, erradicando aquele data file ali do seu banco standby. Então essa é uma operação que o flashback não consegue desfazer. Bom, se eu preciso depois converter esse snapshot de volta para o physical, ele vai utilizar aqueles flashback logs daquele ponto de restauração garantido. E nessa operação não se pode desfazer uma deleção de data file. Então já o próprio banco, o snapshot, vai impedir você de fazer aquele drop e para que depois você consiga retornar ali para o seu banco físico ou standby sem nenhum tipo de problema. Muito bom, Tiago. Eu acho que aí vem algumas dúvidas muito comuns, né? Ah, cara, mas quando que eu utilizo o físico ou stand-by, o lógico ou stand-by ou o snapshot stand-by, né? Acho que pode ser algo muito comum, cara. E a gente já começa a ver algumas características aí bem claras, né? Exatamente. Então você tem o physical stand-by basicamente, né? Quando você está com ele em status mounted, para um cenário de disaster recovery e também garantir alta disponibilidade do seu banco primário. Ou seja, meu banco primário falhou, eu faço um failover para o meu banco standby físico. Então eu garanto que eu tenho um segundo banco para utilizar caso o primeiro falhe. E já o lógico e já o snapshot stand-by, nós utilizamos mais para cenários de testes, né? Então você tem ali, por exemplo, o lógico, que também é o standby, que é aberto em modo read-write, que você também pode fazer essas alterações. Qual que é a diferença entre lógico e snapshot? O snapshot contém a mesma estrutura física do seu banco primário e o lógico ou não. E outro ponto é que o snapshot consegue suportar todos os data types, todos os tipos de tabelas, enquanto o lógico ou não. Você tem várias restrições contra data type, enfim, você não consegue fazer isso. E outro ponto positivo do snapshot é que você pode converter ele para snapshot e depois voltá-lo para o físico. Então você consegue ainda tê-lo em um cenário de disaster recovery. Só que não é recomendado usar o snapshot stand-by para disaster recovery. Por quê? Ele vai aumentar uma métrica chamada RTO, que é o nosso Recovery Time Objective. É um termo bastante comum quando a gente fala de alta disponibilidade. Então é o tempo que vai levar desde o momento da indisponibilidade até você tornar novamente aquele ambiente disponível. Como é que funciona esse snapshot? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso para que vocês entendam por que o RTO aumenta. Uma vez que eu faço a conversão do meu stand-by físico, que ele está recebendo o redo e está aplicando nos seus stand-by redo log files e nos data files, e faço essa conversão para snapshot, no momento que eu faço essa conversão, o snapshot não faz mais aplicação dos redus nos data files. Ele vai receber esse redo, ele vai escrever nos standby redo logs, e ele também vai fazer o arquivamento desses standby redo logs. No momento da conversão ele vai saber o SCN que ocorreu essa mudança. Dali para frente você pode atualizar ele automaticamente, da maneira que você quiser, criando tabela, criando índice, criando table space. E depois, no momento da conversão de volta, ele vai utilizar o restore point, vai voltar no tempo até que ele é a SCN da conversão, e ele vai começar a aplicação do redo recebido. Então imagina um cenário de disaster recovery, onde meu snapshot é o único stand-by que eu tenho do banco primário. Meu banco primário crashou, tinha uma perca do site, vou fazer o failover para o meu snapshot. Eu preciso, antes disso, convertê-lo para physical, para depois ele se tornar o banco primário. Então nessa migração do snapshot para o físico, ele vai precisar também reaplicar todo o redo recebido, enquanto ele estava no modo snapshot, para então ele se tornar o banco primário. Então por isso que existe um delay maior para ele se tornar um banco primário. Ele precisa aplicar todo aquele redo, que dependendo do banco, a gente está falando de muitos e muitos gigas. Então você precisa ter isso como consideração nesse tipo de estratégia. Geralmente o snapshot stand-by não é seu único stand-by da configuração. Você tem um físico para disaster recovery e esse para o pessoal realizar testes. Então ele é mais voltado para essa área de desenvolvimento da aplicação, onde se necessita de uma estrutura física idêntica ao do seu banco primário. Legal. E dá para você mudar essa configuração também, Tiago? Ah, eu tenho um físico, será que eu consigo transformar isso num snapshot stand-by? Ou ao contrário, cara? Consegue sim, é bem rápido essa alteração. Lá no broker você precisa simplesmente dar um convert database to snapshot stand-by, e depois na conversão de volta, convert database to physical stand-by. Então, geralmente o que nós vemos nas empresas que têm essa funcionalidade implementada é o seguinte. No início do dia, você tem lá um script, ou faz manualmente essa conversão. Então você vai ter lá um banco stand-by físico em um snapshot stand-by, vai deixar ali o time de desenvolvimento trabalhando nesse banco o dia todo. Eles vão fazer testes, vão criar objeto, vão ver qual é o impacto daquela criação, se vale a pena, se não. Final do dia, ao longo do dia o banco está recebendo o redo, ele não deixa de receber o redo, ele só não aplica. Final do dia, converte de volta para físico, ele vai começar a aplicação no redo do dia inteiro, para que no outro dia você já tenha a sua base atualizada com os dados daquele dia para a execução de novos testes. Então, inclusive, o snapshot stand-by é muito utilizado com real application testing, né? Que você consegue capturar o workload que está rodando no seu banco primário e rodar ele no snapshot. Qual que é o legal disso, né? Você consegue, por exemplo, criar um índice adicional, criar algumas estruturas. Ah, quero particionar a tabela, quero ver qual vai ser o impacto. Roda o workload do primário nesse stand-by e você consegue ver se existe uma melhoria do desempenho ou não. Então, você consegue fazer o teste realmente daquele workload que está acontecendo no primário em um banco réplica dele com a mesma estrutura física. E aí também entra as boas práticas, né? Tem um servidor com basicamente os mesmos recursos do banco primário para que realmente isso não gere um falso positivo, né? Nossa, melhorou muito, mas é porque eu tenho um hardware diferente. Então, você precisa estar atento a isso também. Muito bom. E esse tópico, Tiago, snapshot stand-by, cai na prova da certificação de data guarda? Cai, sim. Inclusive, nas operações de role transition, né? Porque nós temos algumas peculiaridades quando nós falamos de snapshot. Então, pontos ideais para você lembrar quando você for prestar essa prova. Primeiro de tudo, o snapshot stand-by não pode ser o único stand-by em uma configuração maximum protection. Você não consegue garantir uma máxima proteção com o snapshot stand-by. Então, você precisa ter um physical ou um lógico recebendo o redo em modo síncrono. Segundo ponto para lembrar, você não consegue fazer switch over ou fail over para o snapshot diretamente. Você vai precisar fazer a conversão do snapshot para físico e depois, sim, fazer essa operação. Tiago, mas eu já fiz um fail over para a snapshot. Foi no broker, digitei fail over to, era um banco que o snapshot fez. O que o broker faz? Ele, internamente, ele vai converter primeiro para físico e depois vai fazer um fail over. Então, assim, para você, parece que foi feito por snapshot, mas não foi. Realmente, antes, essa conversão para físico e depois o fail over é feito. Muito bom, muito bom. Tiago, muito legal. E, pessoal, isso tudo que a gente está falando, talvez você não entendeu nada ou você realmente não conseguiu entender esses conceitos de forma completa. Aqui, normalmente, nos podcasts, a gente fala o conceito, a gente explica, a gente fala, realmente, quem já trabalha com isso aqui está entendendo muita coisa que está sendo falado, mas algumas pessoas precisam ver a coisa acontecer. A gente vai fazer uma imersão agora no mês de maio, que a gente vai mostrar exatamente esses conceitos de snapshot, stand-by, na prática. Simulação do mundo real. A gente vai pegar os tópicos da prova da certificação, a gente vai fazer oito projetos práticos de Oracle Data Guard no final de semana, durante dois dias, 16 horas, das 9 às 18, abordando realmente o que acontece dentro das empresas, situação do mundo real, até para você ter mais segurança de chegar dentro de um projeto, dentro de uma demanda específica que você tem, e falar, cara, essa ferramenta da Oracle, o snapshot stand-by, pode ajudar muito nesse caso, nesse cenário, por conta disso, disso, disso. E é esse tipo de profissional que começa, normalmente, a se destacar dentro de grandes empresas. Aqueles que realmente entendem o conceito e sabem como aplicar. E, para isso, é interessante, realmente, você colocar a mão na massa, você testar. Dificilmente você vai dominar um conteúdo somente com a teoria, né, Thiago? A gente vê que, muitas vezes, para você dominar um conteúdo, é necessário muito mais do que só a teoria. Muitas vezes é necessário a gente conseguir, realmente, ter algo mais, já ter testado, né, Thiago? Isso é muito importante. Exatamente, então, muitas pessoas, como eu disse lá no início, nem conhecem o que é um snapshot stand-by. Então, é fundamental que você se atualize. Se você tem essa ferramenta já no seu banco, isso já é sinal que a sua empresa tem um certo investimento em tecnologia. Então, você precisa saber utilizar o máximo, extrair o máximo dela. Então, existem vários cenários onde, talvez, hoje, você esteja com um banco primário, rodando em um servidor que está batendo 100% de CPU, está tendo problemas, ali, de performance, o backup está consumindo muito recurso desse host, quando você poderia estar utilizando um backup, talvez, nesse banco stand-by, ou tendo um stand-by específico para o pessoal do desenvolvimento, ao invés de um banco de dev ali, utiliza o snapshot, dependendo da situação, vale mais a pena. Então, você começa a abrir ali o seu leque de possibilidades. Uma vez que você tem o conhecimento, só basta você entender, dentro do teu contexto, como aplicar melhor aquelas tecnologias. E, para isso, você precisa saber que elas existem. Então, essa imersão que a gente vai fazer, justamente, é para isso. É para expandir esse leque de possibilidades que você tem com o Oracle Data Guard. Muito bom. E, pessoal, se você é um cara que trabalha como DBA, assunto mandatório para você. Independente do nível que você está agora. Eu vou falar que a imersão de Data Guard, ela até para o júnior, muitas vezes, você é um júnior que está em uma empresa que tem lá o Data Guard, beleza. Mesmo não sendo algo que está sendo cobrado diretamente para você, sua responsabilidade, eu sempre gosto de fazer mais do que está sendo pedido. Eu sempre gosto de pensar em me preparar para o meu próximo nível. Então, se você é um júnior, um pleno, trabalha em uma empresa que tem Oracle, que tem um ambiente lá, Enterprise, um licenciamento Enterprise, ou que tem um Data Guard lá, cara, por que não? Por que não você realmente já começar a entender esses conceitos? Já começar a olhar, pelo menos, a parte básica. Não falo que um júnior deveria ser cobrado para estar fazendo atividades ali num ambiente produtivo e tudo mais. Mas, se você é um júnior e já começa a entender esses conceitos, você já está se preparando para o seu próximo nível. E esse é o nosso objetivo aqui da DBO-ACM. Como que a gente consegue te preparar para o seu próximo nível? Como que você pode dar um passo à frente? E é por isso que a gente vê muitas pessoas, até mesmo sendo promovidas a cada seis meses, gente tirando certificação em um mês, dois meses, porque a gente sempre está te puxando para o seu próximo nível. A gente tem visto esse tipo de resultado em muitos alunos e mentorados, né, Tiago? O quanto que está realmente preparando para o próximo nível pode te ajudar no dia a dia, né? Exatamente. E até revelar um bastidor meu aqui, quando você falou ali do júnior, do data guardia, talvez algumas pessoas falem, não, mas o júnior não pode ter contato com o data guardia. Imagina isso. É um assunto mais para pleno, que começa a botar a mão e depois o sênior vai dominar. Eu, quando era júnior, eu precisava fazer algumas operações com o data guardia. Então, switchover, eu precisava fazer a criação do data guardia. Nós fizemos um projeto lá de criação de 16 data guards, então eu fiquei encarregado da criação de alguns. Claro que na época é muito mais uma receita de bolo, você vai seguir ali um passo a passo. Não entendi o que estava fazendo. E hoje sim, que eu sou certificado em data guardia, agora sim eu compreendo aqueles passos mais profundamente. Mas é bom você já começar a ter esse contato, para que lá na frente, quando você começar a entender melhor a tecnologia, você comece a juntar ali os pontos e fazer com que essa absorção seja mais rápida também. Então, acho que é bem válido mesmo que você seja júnior, que você já tenha esse ambiente com data guardia, você já comece a entender. Porque pode ser que em algum momento surja demanda, uma atuação que você fizer bem feita, pode te causar uma promoção. Nossa, mandou bem nesse projeto, vamos promover ele para pleno. Ou o pleno ali fez uma solução, implementou um novo físico, um snapshot, stand-by, e conseguiu melhorar ali toda a questão de desenvolvimento de uma aplicação. Vamos promover ele para sênior, porque realmente teve um impacto muito positivo. Então, muitas vezes, você pode saber muita coisa, mas se você fizer um projeto bem feito, bem aplicado, trouxer uma inovação ali para o seu ambiente, é isso que vai te levar para o próximo passo. Muito bom, Tiago. Pessoal, se você quer garantir o seu lugar na nossa imersão de data guardia, digite aqui nos comentários, eu quero, que eu posso pedir para o meu time te explicar como que funciona, como que você pode garantir ingresso. Lembrando que nós temos aí a condição especial do primeiro lote. Então, nós trabalhamos em lote, quem chega primeiro bebe água limpa, os primeiros a garantir o seu lugar realmente pagam um valor mais acessível. Se você deixar para a última hora, você vai pagar muito mais caro. E tem várias formas de você participar, desde um link ali específico para assistir ao vivo, desde ter uma sala VIP de você conversar no Zoom, podendo fazer perguntas diretamente para o instrutor, ou até mesmo presencial em São Paulo. Então, essa imersão realmente... Muitas pessoas que participam falam, cara, eu vi em dois dias o que não tinha visto no último ano sobre esse assunto. Então, a gente acredita que é uma forma de fazer uma aceleração, de estar numa imersão de dois dias, 16 horas, para poder sair de lá com aquele assunto resolvido e buscar o seu próximo nível na sua carreira. Tiago, mais alguma coisa aí, cara, relacionada ao snapshot, stand-by, database? Não, Guilherme. Acredito que a gente conseguiu dar uma introdução bem bacana aqui nesse podcast. Show de bola. Então, é isso, pessoal. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBLCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Tiago, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.